E aí galerinha, chegando aqui na cidade de Perilo Cidade de Minas Gerais Vamos que vamos Boa apertada E muito bom Tem muito morro mesmo Vamos ver o que tem mais aqui Tem que ter mais aqui Lá embaixo lá Tem um rio que passa lá Galera tomando banho ali É isso aí galerinha, vamos partindo aí meus vídeos, compartilhando Vamos que vamos Conhecendo o Brasil E aí Cidade de Berilo E aí 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 E aí